A ausência A ausência Se as a um tivesse Pa' voar És distância Se um ganzel não fosse Pa' correr Sem nenhum canseira Então já na boceira Não tava Mamachê E nunca mais a ausência Tá ser Nos lema Mas só na pensamento Não tá viajado Sem medo Minha liberdade um tempo E só Não me assumo Não me assumo Não me assumo É forte Não tem boa proteção Não tem só bom carinho E bom sorriso E bom sorriso E nascer Só tá brilhando Tá cegando Se declarando Sem saber Pa' onde Lume é Pa' onde vai Ai solidão É um sin Mas só na pensamento Não tem só bom carinho E bom sorriso E bom sorriso E bom sorriso Se nascer Se nascer Só tá brilhando Tá cegando Se declarando Se sabe Pa' onde Lume é Pa' onde vai Ai solidão É um sin A ausência 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 Obrigado.